Dia da adesão de Caxias e Independência do Brasil O aniversário importante para a nossa cidade E é o meu aniversário Hoje eu estou completando 62 anos de nada E eu não poderia receber um presente maior Do nosso prefeito aqui, do que uma escola como essa, que é de nossa autoria Obrigado, senhor prefeito Muito obrigado Agora, esse presente não é meu Ele é da comunidade, eu estou doando, estou passando para vocês O prefeito quando fez, fez para o povo E quero dizer para vocês que eu fui a primeira pessoa a idealizar essa escola aqui nesse bairro Como idealizamos aí o calçamento E também temos aqui, em breve, será construído aqui o ginásio para o esportivo do lado da escola Para que as crianças possam ter a sua área de lazer esportivo Vocês vão ter o ginásio para vocês brincarem E nós temos aqui, senhor prefeito Conforme nós tínhamos conversado Eu sei que a gente andava correndo muito Não tivemos condições de adequar essa situação